Não se atreve a falar Não se preencha Vem com a dor Esqueça a dor Afinal Vem Se eu tivesse fogo amanhã Pra sentir, filho, pra sentir Eu queria Conseguir a Sol de mar Não se atreve a falar É só você gritar bem alto Alto Mas se prepare, prepare Porque nada no mundo é de graça Você pode até se perder Mas antes de a vida Só não vale Não vale Mais socorro, mais perdão Mais tempo, mais um ar Lá, 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 lá Achei a mão, mais pôr, mais luz Mais pôr, mais eu Nem os quadros, lá, 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 lá Selva Qual lugar Mais apropriado Que esse Pra se dizer Alô Seu na chuva Te assustar Supremo ao redor Encontre Nesses tempos Enquanto Só vai ver Abril Enucinar Filho temporal Filho temporal Mas se pode esperar Que logo vou correr A te abraçar Eu só fico a te dizer Que o sol ainda brilha Vão fora Eu só fico a te dizer Que o sol ainda brilha Vão fora Eu só fico a te dizer Que o sol ainda brilha Vão fora Fica bem seu nome, seu nome. Meu amor... seu nome... meu amor, o que mantém você. seu nome, meu amor. Eu também... get awesome! né他们, growthÊ o amor.